Música Fortaleza, turma de glória e tradição Fortaleza, quantas vezes campeão Muito agressivo de cá, e de perna também Correr muito, perna forte Finaliza, rapaziada, finaliza jogada, com pé e rebote Manda os caras lá, rapaziada, vambora Entra focado, concentrado, vambora Música 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 Fortaleza, querido e tomatrado Estás sempre guardado dentro do meu coração Altivo, tua vida sempre foi um mato Tua glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No canto Tua vaste mesmo que não tens rival Tua curva valente é sensacional Salve o tricolor de aço Superbo Tua fibra representa o norte Combativa guerrino vibrante e forte Sem demonstrar cansaço Receba um sincero abraço da torcida tão leal Que o tricolor de aço Fortaleza, turma de glória e tradição Fortaleza, quantas vezes campeão Fortaleza, querido e tomatrado Estás sempre guardado dentro do meu coração Altivo Tua vida sempre foi um mato Tua glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No canto Arraste mesmo que não tens rival Tua curva valente é sensacional Salve o tricolor de aço Superbo Tua fibra representa o norte Combativa guerrino vibrante e forte Sem demonstrar cansaço Receba um sincero abraço da torcida tão leal Meu tricolor de aço Eu sou fortaleza Vamos com orgulho Vamos com orgulho Eu sou fortaleza Vamos com orgulho Vamos com orgulho Minha! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bora, alegria! Alegria, bora! Bora! Bora a porta! Alegria pra eles! Bora pra eles! Bora pra eles! Bora pra eles! Bora! 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 Ei! 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 Lula sem Fortaleza! Vem! Letra meuá! Letra meu возможно! Ele é meu можно! Pegueu! Alegria pra eles! Cantei pra eles! Obrigado. 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 Aquele abraço Eu vou deixar cair com meu amor Lá no bici, lá no meu tricolor de aço No tricolor somos todos iguais No tricolor a turma brinca demais No tricolor tem mulheres assim No tricolor a coisa não tem fim Se defesa a vossa vontade Assim na terra como o céu E com o nosso carinho da luz É doar os nossos filhos Assim com mais perdão daqueles que são perigos Não deixeis cair em graça Maravilha de nome Maravilha de exigir ação conosco O ministro da vossa caminhada O ministro da vossa caminhada A Santa Maria, a mãe de Deus Maravilha de nome, a terra dos outros A glória de nós, irmãos Luta! 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 Luta!